Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e se eu pudesse dar uma dica pra vocês hoje de série de 11 episódios com apenas 30 minutos do cinema argentino que eu amo tanto, eu diria pra vocês verem El Encarcado ou meu querido Zelador é esse o nome que botaram né, é aqui no Brasil ele é da Star Plus, então quem assina o Disney Plus tem essa série que é a original deles e que tem ninguém menos, ninguém mais do que Guillermo Franchella na frente sim, ele é o tal Zelador e eu não tenho nada mais a dizer do que se é com ele vale a pena assistir mesmo que os filmes dele não sejam tão bons, tendo ele já é um show a parte mas nesse caso é uma história que eu curti muito e que eu vou comentar primeiro aqui sem spoilers e depois eu vou entrar com spoilers, combinado? Bom, agora então vamos comentar sem spoilers com vocês ele é Zelador de um edifício que é muito rico há 30 anos ele é viúvo, ele mora numa casinha né, ali que tem o terraço desse edifício e ele parece conhecer muito bem a vida de cada uma das pessoas que moram nesses apartamentos são pessoas com dinheiro, mas de diferentes histórias né, de vida então a gente tem por exemplo ali um homem que é um militar que tá cumprindo uma prisão domiciliar e anda com uma tornozeleira a gente tem ali a Beba que é uma senhora super fofinha, viúva e que é a proprietária mais antiga do prédio, que é mega amiga dele ele inclusive vai buscar o dinheiro dela, da pensão e entrega pra ela a gente também tem ali um casal lésbico né, composto por uma arquiteta e uma médica bem jovem a gente tem ali também uma babá que toma conta ali e duas crianças né, que já tem ali um garoto, deve ter uns 8 anos a minha deve ter uns 10 então a gente vai conhecendo aos pouquinhos ele o pessoal do prédio e vai ter um personagem ali bem curioso que é um homem extremamente implicante a princípio, chamado Zandrano que é vivido pelo ator que é bem famoso, Gabriel Coiti ele tá muito bem ali, a gente imagina que ele seja um vilão da história porque ele é que vai começar a implicar com Eliseu ele acredita que o prédio não precise mais de um zelador então ele faz tudo né, ele é o presidente ali da associação de moradores como se fosse o síndico, ele faz tudo pra convencer as pessoas de que o prédio precisa se modernizar precisa ganhar outras áreas de lazer e que o Eliseu não é mais necessário assim que eles podem contratar pro salário dele ser muito alto por causa desses anos todos né, como se fosse um dissídio depois de 30 anos que eles vão ganhar muito mais tendo uma pessoa enfim, não tendo uma pessoa ali 24 horas por dia como muitos prédios já fazem bom, o que a gente vai ver ali é que o Eliseu é uma pessoa muito inteligente, conhece muito a fundo cada um daqueles personagens e logo no início vai ter uma cena bem curiosa que a gente vai entender exatamente qual é o poder do Eliseu dentro desse edifício e se esse tal de Zambrano tá certo ou errado de implicar com ele dessa forma é uma série que passa muito rápido a gente assiste, o Guillermo tá brilhando mais do que ele já brilha os atores dos outros também estão muito bem a gente vai entendendo como é que é uma conexão ali entre vizinhos e o que eu achei bacana também é que dá pra identificar algumas figuras em reuniões de atas de condomínio que a gente certamente já viu em algum lugar, algum tempo da nossa vida eu gostei muito da série, a minha nota pra essa série é de que é nada menos do que excelente e se tiver continuação eu vou assistir com certeza eu vou entrar agora nos spoilers com vocês então se vocês não assistiram, por favor, pause ou se você não liga pra spoiler, vamos descobrir quem é o tal do Eliseu bom, na primeira cena que a gente tem, uma das primeiras cenas dessa série a gente vê uma casa muito chique e ele conversando ali com seus filhos, enfim, chamando os filhos pra comer ele tá preparando ali um macarrão, botando vários temperos e tal numa casa que é muito bonita os apartamentos naquele prédio tem em torno de 230, 260 metros quadrados são apartamentos imensos o pessoal que mora ali é um pessoal bem, né, com grana o que vai acontecer nessa história então e que a gente percebe logo no início é que o Eliseu, ele tem uma confiança tão grande de pessoas no prédio com ele que deixam a chave com ele pra, por exemplo, ah, pra regar plantas se eu vou viajar ah, pra dar comida pro gato, essas coisas todas e ele usufrui desse espaço, né, não somente ali, né, deitando na cama, vendo uma TV não, ele utiliza a cozinha, mas depois ele arruma de um jeito que ninguém imagina que ele tenha entrado ali ninguém imagina, por exemplo, que ele controla os horários de todos os moradores na palma da mão ele é uma pessoa, né, que não é exatamente um psicopata, nada disso mas um cara muito esperto, que sabe o poder que ele tem eu sempre lembro de uma frase da minha mãe que diz olha, o porteiro sempre sabe tudo que a gente faz ele sabe a hora que a gente chega, ele sabe a hora que a gente sai ele sabe se a gente brigou, ele sabe o que a gente recebe ele sabe tudo e o Eliseu é exatamente desse jeito ao mesmo tempo que ele chama, por exemplo, pessoas pra fazer um serviço no prédio ah, estragou alguma coisa, é tudo com ele porque ele recebe uma comissão e cada vez mais alta ele cobra dessas pessoas que vão fazer o serviço ele também separa o lixo do prédio pra entregar pra um morador de rua ali ou, eu não sei se é uma pessoa em situação de rua, na verdade ou se era uma pessoa muito humilde, não dá pra ver muito bem porque eles estão sentados ali na calçadinha, né mas ele entrega esse lixo e diz exatamente o que que dá pra ele vender o que que dá pra ele utilizar e tudo então ele também tem, parece assim, um coração, né, um pouquinho bom ele é viúvo e a vida dele é aquele prédio a partir do momento que ele descobre que o Zambrano quer tirá-lo ele faz um plano mirabolante pra poder voltar pra aquele prédio como um grande herói e ele acaba conseguindo, né ele tem ali as pessoas na palma da mão inclusive a que vai ser a nova presidente da associação a partir do momento que tudo que o Zambrano faz dá errado que é a Beba, então que é essa amiga dele super idosa ela jamais imagina nessa ingenuidade que o Eliseu é um homem tão premeditador tão, muitas vezes cruel porque ele faz algumas coisas ali que não são exatamente éticas, né mas que é tudo pra o que? pra se sentir um deles um dos porteiros do prédio ao lado diz você nunca vai ser um deles mas ele não acredita nisso ele acredita realmente que ele faz parte do prédio e que ele é um morador e que ele merece esse respeito de todos isso é visto como uma maneira diferente com que ele trata sempre sorrindo mesmo com sarcasmo as pessoas do prédio que ele sabe que não gostam dele inclusive o Zambrano que o xinga de tudo que é nome e ele não muda, né o semblante dele essa cena é sensacional eu gostei muito dessa história eu acho que é uma história com potencial incrível que realmente entregou tudo o que prometia no final ele consegue voltar graças ao maracutaia ali que ele faz pra salvar as crianças do prédio que na verdade não estavam correndo nenhum risco e ele mesmo que provocou o incidente do prédio pro Zambrano é bem claro que ele armou tudo isso mas pras outras pessoas fica aquele sentimento de um, ele é um herói ele precisa voltar sem ele a gente não consegue viver eu não sei se vai ter uma segunda temporada eu acho que tem bala na agulha pra isso mas de qualquer forma vou aqui repetir que a série é incrível e que merece ser assistida eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau 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 tchau